Feriados atrapalham o faturamento do comércio este ano. Com o fechamento das lojas, Araraquara poderá chegar a perder milhões por data. Já quando o feriado cai em algum dia de segunda a sexta-feira, a perda pode chegar perto dos 6 milhões. Isso vem inibir muito o nosso faturamento e consequentemente toda a cadeia produtiva vai ser prejudicada com essa história. O Estado vai deixar de arrecadar, o faturamento deixa de acontecer. Os trabalhadores gostam dos feriados, são datas significativas que às vezes nem sempre nem são lembradas pela população durante o feriado. Segundo a tabela apresentada pelo SimComércio de Araraquara, essas datas afetam diretamente o comércio. 1º de janeiro, confraternização universal. 3º de março, carnaval. 4º de março, carnaval. 5º de março, quarta-feira de cinzas. 18º de abril, paixão de Cristo. 21º de abril, tiradentes. 1º de maio, dia do trabalho. 10º de junho, corpus Christi. 22º de agosto, aniversário da cidade. 7º de setembro, independência do Brasil. 12º de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. 2º de novembro, finados. 15º de novembro, dia nacional de zumbi e consciência negra. 25º de dezembro, Natal. Nós temos a consciência que isso realmente vai acontecer. Porque nos dias de jogos, se o comércio ficar aberto, vai ser uma bobagem. Porque realmente não vai ter movimento, vai ter o porquê o comércio ficar aberto no horário do jogo. Mas se fechar mais cedo, igualmente vai haver também essa redução de venda. Então, abrindo ou fechando, com certeza o resultado econômico vai ser reduzido. A empresa vai ter, sim, alguma redução nesse sentido, nós reconhecemos. De acordo com o varejo de Araraquara, considerando a média de faturamento bruto do setor, a perda pode chegar a 70 milhões com os feriados citados. E a preocupação do setor em relação à reposição dessa perda já é grande. A gente tem que chegar num bom senso, né? Vamos aguardar a Copa, estamos ansiosos para isso. Teremos feriado aí 9 de julho, 15 de novembro. O mês de novembro é um mês muito difícil para a gente, porque é um mês onde tem uma demanda muito grande pelo apagamento da parcela do 13º, grandes compromissos com o governo. E se nós não tivermos faturamento, não teremos caixa para fazê-lo. As grandes cidades, as grandes metrópoles, como Ribeirão Preto, cidades acima de 300, 400 mil habitantes, que são maiores do que Araraquara, normalmente trabalham todos os feriados. E isso existe uma migração do consumidor. O consumidor acaba tendo uma opção de lazer, de passear, às vezes, a 80, 100 quilômetros da nossa cidade, deixando a nossa cidade fechada e indo gastar em outro centro comercial. Mas em todas as reuniões que nós tivemos, a proposta que eles fizeram é no sentido de compensar essas horas trabalhadas menos no dia do jogo com um trabalho em dia feriado. E essa proposta deles não foi aceita pela diretoria inicialmente, mas foi levada à categoria. O comerciário não concorda e não aceita trabalhar em dia feriado para compensar dia de jogo do Brasil. Com a Copa do Mundo considerando que o Brasil chegue na final, serão mais seis feriados que completarão o calendário de folgas. A lei geral da Copa faculta que o presidente da República, o governador ou seu prefeito, pode decretar um feriado no dia dos jogos da Copa. Existe uma grande especulação de que isso vai ocorrer nos dias dos jogos do Brasil. Então nós vamos ter pelo menos mais seis feriados. A ideia era que o comércio, nos dias de jogos do Brasil, encerrasse as suas atividades mais cedo, permitindo dessa forma que o comerciário e o comerciante também pudessem acompanhar os jogos, pudessem estar nas suas residências lá, tranquilos, acompanhando os jogos. E aí